Hoje eu tô muito feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento Vou passar pra você uma dica que a vida da sua planta vai mudar com esse vinagre Hoje eu vou dar 7 super dicas de como usar o vinagre na jardinagem de maneira simples pra caramba Bem eficaz e com resultado maravilhoso, simples, resultados São receitas antigas que o pessoal esqueceu, eu tô trazendo de volta pra você Que dá muito, mas muito resultado, eu vou pedir pra você, carro de paraquedas, a primeira vez aqui Vem se inscrever, outra coisa, deixa aquele like, ele é lindo, ele é um charme, ele fortalece Vem comigo porque hoje é dica para nossas plantas Agora eu vou te ensinar a tirar isso daqui dos condomínios, parede E vou mostrar o resultado pra você Esses matinhos eles crescem, atraem alguns insetos, essas ervas da linha que não servem pra nada E você tem muita dificuldade de tirar na mão Então você pega o tinto, o vinagre como eu disse, e você vai fazer isso aqui ó Neles Exatamente isso aqui E depois esse resultado Depois de 4 dias no sol vai acontecer isso aqui Uma parede lisa aqui do prédio do condomínio Onde eu usei e agora acabou, agora vamos pra próxima Pessoal, a próxima dica é como afastar formigas da horta usando o vinagre Meus amigos, tá vendo essas formiguinhas aqui? Aqui tem onde elas saem, elas saem daqui de dentro Mas eu acabei de tacar o vinagre, vocês vão fazer isso na sua casa Vamos tá, isso aqui é a porta do caminho da casa delas Tá aqui na sua casa um pouquinho, mais ou menos assim ó Porque o cheiro vai afastar e é muito ruim pra elas Não é pra matar todo tipo de formiga, mas é pra afastar porque elas estão do lado da minha berinjela Elas fazem ninho, elas são terríveis O que elas querem é isso daqui E já perdi planta Então uma dica pra afastar formiga da horta, do jardim Use vinagre um pouco perto do ninho ou da porta de entrada da casa dela Chegou o momento da terceira dica Que ela é incrível Pra você que tem pomar, pra você que tem laranja Os pés aí de fruta aí na sua casa Existe uma praga que ela ataca, se chama mosca da fruta E o vinagre ele pode te ajudar em relação a essa praga É o seguinte, você vai pegar uma xícara e meia de água Meia xícara de vinagre E meia de açúcar Você vai colocar tudo numa garrafa pet Pendurar do lado da sua árvore atacada pela mosca da fruta Você vai fazer furinhos para que a mosca ela possa entrar Porque a solução de vários dias vai azedar E vai atrair as moscas da fruta Principalmente da fruta também o açúcar vai atrair Quando ela cair, ela não vai ter pra onde sair Porque o buraco, você tem que fazer um buraco Mais ou menos do seu dedo midinho aqui Você vai encravar vários buracos Ela não vai conseguir sair Ela vai morrer afogada Isso funciona, é uma receita antiga Olha as fotos aí e vamos pra próxima dica A quarta dica de como usar Você consegue combater lesma e caracóis usando o nosso amigo vinagre O que você vai precisar fazer? Duas colheres de sopa de vinagre Ou branco, ou esse daqui que é muito forte Você vai colocar em cima ele de água e vai botar no burrifador E aonde a lesma estiver ou o ataque você vai burrifar O vinagre ele mata O caracol e a lesma Ele também afasta Vai prevenir e vai matar Essa receita é dos antigos que eu estou trazendo pra você Você que tem caracol Você que tem lesma Use esse cara aqui porque ele combate Depois você vai fazer isso aqui Na sua planta contaminada Próxima dica Pessoal, agora chegou a quinta dica de como usar o nosso incrível vinagre em plantas Que precisam de um solo ácido Exemplo, azaleia, comélia e o incrível abacaxi Você vai pegar nove partes de água e uma parte de vinagre Depois você vai colocar no solo da sua planta Essa mistura diluída Porque a planta que precisa de um solo ácido E você a cada um mês fazendo isso Dois em dois meses fazendo isso Vai oferecer um estilo de vida melhor pra sua planta Principalmente o abacaxi O pessoal usa muito o vinagre no abacaxi Agora vamos pra próxima dica que o vídeo tá demais Que é incrível Sexta super dica maravilhosa E é o seguinte, como afastar animais domésticos da nossa horta Vem comigo Meus amigos, muitas pessoas tem cachorro, gato Outros animais que é o seguinte Que vão no nosso jardim não é legal Porque eles podem fazer as necessidades E vão contaminar o solo Então pra você evitar isso E sem de maneira nenhuma afetá-los Use o vinagre Você vai pegar panos Panos de saco mesmo Ou algum pano que você tenha Vai embebecer essa mistura com Vai colocar o pano E vai colocar em lugares estratégicos Esse pano cheio de vinagre Porque o cheiro ele vai afastar guaxinim Gato, coelho e cachorro E de maneira nenhuma você vai afetá-los Gostou da dica? Compartilhe E agora vamos pra última Que é a sétima última dica Incrível e maravilhosa Vocês vão precisar De uma colher de sopa Vocês vão precisar do vinagre Do detergente neutro Esse aqui não é o neutro Mas use o neutro Você vai encher uma colher dessa De vinagre Uma colher dessa de detergente neutro E vai, ó Precisar de 500ml de água Você vai misturar tudo E você vai usar Essa receita vai matar Pugão Vai matar coxonilha Vai tirar alguns fungos E de uma maneira rápida e eficiente Você vai burrifar Na sua horta No seu jardim Que vai afastar futuras pragas E aquelas que estão na sua No seu jardim já Vão eliminar De maneira barata E eficiente E orgânica Um pouco orgânica Porque não se compara Aqueles detensivos químicos Então fácil, simples É uma receita que eu não inventei É antiga Gostou do vídeo? Gostou desse vídeo, gente? Compartilha Seu like é lindo Ele é um charme Faça Se você está sofrendo Com alguns tipos desses Que eu falei aqui Sete coisas diferentes Use Porque pode ser simples Mas esse cara Traz grandes resultados Se você está sofrendo